Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no nosso podcast, eu sou a Carol Sattler, esse é um programa da Assembleia de Deus Caratinga, e que a paz de Cristo, do nosso Senhor Jesus, esteja sobre a vida de todos vocês, e muito obrigada, é um prazer sempre ter vocês aqui conosco, nos acompanhando aqui pela TV, e também pode nos acompanhar lá pelo nosso canal do Youtube, no ADEC TV. E hoje eu estou aqui com o pastor Paulo Correia, seja bem-vindo pastor, o pastor Paulo é lá de Patim, do Projeto Ômega, o pastor Paulo também é um pouquinho nosso, ele já é da família ADEC, pastor mais uma vez, muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo aqui, o senhor nem vou falar assim que é um convidado, o senhor já é de casa, é da família, nós consideramos o senhor assim, tamanho, respeito e carinho que nós temos pelo senhor, e nós estamos aqui hoje com o pastor Paulo para falar sobre contentamento, o que é contentamento, o que é a falta de contentamento, qual que é, tem um segredo para o contentamento, o contentamento é uma aprendizagem, a falta do contentamento é pecado, vamos falar um pouquinho desse princípio, e por isso eu estou aqui, né, com o pastor Paulo. Pastor Paulo, vamos falar desse tema? Certamente é um tema assim, muito importante para todos nós, e de antemão quero te agradecer Carol, todos os irmãos da ADEC TV, todo mundo que está assistindo a gente em casa, para mim é uma satisfação enorme poder participar de uma programação cujo tema é tão relevante, parece ser uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo ela é tão essencial para a gente poder viver bem, então eu espero de verdade poder contribuir de alguma forma. Esse contentamento, né, contentamento simplificando, é só, é o estado em que você está alegre, está satisfeito, em qualquer situação, né, com qualquer, você está ali satisfeito. E esses dias passou, porque esse tema veio à minha mente, que eu estava conversando com uma amiga minha, aqui da igreja, e a gente estava, ah, não sei o que, não estou precisando disso, não sei o que, eu falei assim, nós não estamos precisando de nada disso, aí ela falou assim, é mesmo, é, coisas bobas, é mesmo, nós temos demais, aí ela falou assim, isso é falta de contentamento, e falta de contentamento é pecado. De fato. E nós estamos vivendo num mundo que as pessoas, a tempo todo, não estão contentes, né, não estão sempre insatisfeitas com tudo que tem. E vamos falar um pouquinho disso, né, vamos usar o nosso apóstolo Paulo, e agora eu vou deixar o senhor. Essa palavra contentamento, o sentido do português dela é exatamente isso, você está contente, está satisfeito, é você conseguir celebrar aquilo que você já possui, sendo que esse sentido no português, ele embora já seja bem explicativo, o sentido da palavra no hebraico ele é interessante, porque a palavra aproximada para contentamento no hebraico é shalom. Shalom. Pois geralmente a gente usa essa palavra para definir o termo paz, sendo que além da expressão paz, ele tem um sentido de bem-estar, de satisfação e de contentamento. Então uma pessoa que está em paz, essa é uma pessoa que a gente pode dizer que ela tem contentamento, porque a falta desse contentamento revela o que Dostoiévski já disse numa frase, que existe dentro do homem um buraco do tamanho de Deus. Quando a gente não consegue domesticar esse desejo desenfreado que há dentro de nós, a gente começa a colocar ali coisas que, como você mesmo disse, a gente acaba não precisando. E a gente entra numa questão cíclica e sem perceber, a gente começa a viver uma vida que não tem mais propósito, não tem mais sentido e a gente só vai tentando colocar coisas em um local que só precisava de uma coisa do próprio Deus, para a gente ter essa paz, esse contentamento. E vai gerando uma murmuração. Demais. A murmuração acaba sendo um fator predominante da pessoa insatisfeita. Se eu pudesse lembrar de uma coisa bem básica, quando o povo estava atravessando o deserto e eles olham para o maná que caiu do céu, era um pedacinho de coisa que eles não sabiam explicar o que eram e a Bíblia diz assim que eles se maravilhavam, ficaram maravilhados com um pedacinho de coisa que eles não sabiam explicar, mas que eles comiam e diziam, muito bom, o que é isso? Mas à medida que eles foram caminhando, aquela falta de contentamento, eles passaram a olhar para aquilo e falaram assim, eu preferia as comidas do Egito, eu preferia aqueles negócios que a gente comia, cebola, pepino, aqueles negócios todos. Por quê? Porque a pessoa que não é contente, ela murmura pelo que tem e ela deseja o que não tem. Sendo que o que ela não percebe é que quando ela tiver o que ela não tem hoje, ela vai murmurar por aquilo que ela continua não tendo. E, de fato, a gente precisa saber domesticar esse negócio. É um aprendizado, então. Demais. Tem que aprender a ter contentamento. Exatamente. Isso é uma questão pedagógica. Se a gente não exercitar isso em nós, nós acabamos ficando à mercê dos nossos próprios desejos. No livro O Evangelho Puro e Simples, C.S. Lewis, ele cita uma coisa bem interessante, falando sobre ter temperança. Ele fala que a gente usa isso apenas em questões carnais ou ter domínio próprio, apenas em questões que têm a ver com a carne. Sendo que ele explica que isso é muito mais amplo e que em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de moderação. A gente precisa colocar freios em coisas que, teoricamente, não são pecado, mas podem fazer mal. Por exemplo, a comida é um bem lícito. Nosso corpo precisa de comida. Mas, se a gente não colocar um freio naquilo, o que é uma bênção pode acabar se tornando uma maldição. E a pessoa, em virtude da comida desenfreada, ela vai entrar por uma via pecaminosa. Assim, a gente pode aplicar em todas as áreas. Se vestir é uma questão que é lícita para nós. Nós precisamos estar vestidos. Colocar um sapato é uma questão lícita. Nós precisamos ter um sapato. Mas, se a gente não tiver um freio, a gente acaba tendo coisas que são desnecessárias. E isso pode trazer dores para a nossa alma. Pastor, e eu posso dizer que a falta desse contentamento, ele leva a outros pecados, a outras questões mais sérias. Como, eu vou até depois citar exemplos, traição, inveja, murmuração, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não estou contente com o meu meio de transporte. Porque aí, eu fico querendo, porque eu precisava ter o do outro. Exatamente. Aí, se eu não tenho aquele que o outro tem, já vai abrir um espaço assim para inveja. Às vezes, eu não estou contente com o meu cônjuge. Às vezes, aí, essa falta de contentamento me leva a desejar o cônjuge do outro. Exatamente. Ela pode abrir portas muito perigosas. Muito perigosas. Geralmente, o gatilho para a falta de contentamento é o que você contempla na vida de outra pessoa. É onde gera a inveja. A inveja seria uma espécie de adultério da alma. É porque nós passamos a nos relacionar com o sucesso de outra pessoa. E a gente avalia que a história da outra pessoa é sempre melhor do que a nossa. Então, essa falta de contentamento é sempre ativada por um gatilho. Bauman, no livro 44 Cartas ao Mundo Líquido, ele cita, dentro do conceito do livro, ele cita uma ideia bem interessante. Que a nossa sociedade, ela está vivendo um período em que tudo o que ela faz é por prazer ou satisfação. Você já não vê uma pessoa hoje sentando num restaurante para comer, porque ela sente prazer em comer uma comida. Mas, antes disso, tem todo aquele jogo. Ela tem que postar em qual restaurante ela está. As pessoas não usam apenas uma camisa, porque precisam de uma camisa. Mas, antes, tem que ter aquele negócio. Tem que ser da marca tal. Eles também não fazem isso com o sapato. O sapato tem que ser da marca tal. Porque a gente acaba negociando o nosso status. E isso é um jogo sem fim, por exemplo. Celular, cada mês lança um celular novo. Sim. E a gente, toda semana, se deixar, se as pessoas querem mudar de celular. Todo sistema já é programado para colocar um prazo de validade nas coisas que a gente tem. Por exemplo, as nossas roupas. Qual é o prazo de validade dela? As estações. A gente compra uma roupa hoje sabendo que, na estação seguinte, o prazo de validade dela, entre aspas, venceu. E a gente vive essa onda de ser levado pelo que tentam impor para nós. E nós não nos encontramos mais. A gente acaba se perdendo nesse jogo porque você veste o que pessoas impõem para você. Você frequenta locais que pessoas impõem para você. Então, você deixa de ter o seu sentimento. Deixa de ter a sua vontade para viver, para satisfazer pessoas que você nunca viu na sua vida. E parece que isso é feito até de propósito, né? Para a gente sempre estar... Exatamente. Descontente? Exatamente. Porque assim a gente sempre vai querendo mais. Mais, mais, mais. Exatamente. Eu acho que o sistema é criado para a gente não ter contentamento. As pessoas olhavam há tempos atrás, como você acabou de dizer, para pessoas na televisão e idealizavam um padrão de corpo. Não, meu corpo, eu sei feliz, tem que ser aquele. Aí a gente vê inúmeras pessoas com uma dificuldade em se aceitar como são. E assim a mesma coisa o padrão de família. Gente, o único lugar em que uma família começa mal e termina bem rápido é num filme. É o único lugar. Porque a vida real é muito diferente disso. Eles podem até ter uma imagem de perfeição. Exatamente. Mas todo mundo tem os seus percalços no seu caminho, né? Exatamente. Se a gente vê a Bíblia, os únicos capítulos da Bíblia em que as coisas são perfeitas é o capítulo 1 e 2 do livro do Gênesis. E os dois últimos capítulos do livro de Apocalipse, o restante. É tudo gente falível que foi tratada. Então, é o começo e o final da história que terminam bem. Mas no meio, são tratamentos de Deus com pessoas comuns. A gente quer idealizar um padrão de vida perfeito através do que a gente vê em outras pessoas. A gente vê aquela foto na rede social, aquele sorriso perfeito. A gente vê aquela imagem de alguém indo para um outro país, aquela celebração, o Senhor acabou de me honrar. Sendo que aquilo é um segundo de uma vida que durou anos. E a gente acaba ficando pressionados a viver essa mesma coisa, achando que aquilo é o padrão de vida para todo mundo. Que aquilo que é o certo é aquilo que vai te fazer feliz. Exatamente. Lá em Filipenses, né? A carta de Paulo, a igreja de Filipes. E o mais engraçado é que Paulo é uma das cartas que ele mais fala de alegria, de contentamento. E ele estava preso. No último capítulo, 4, ele fala assim, pode começar a ler a partir do verso, versículo 10, mas eu vou ler a partir do 11. Estou dizendo isso porque seja necessitado. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aqui ele estava agradecendo pela oferta trazida, mandada pela igreja de Filipes a ele. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Aí tem esse versículo que é muito famoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. O mais interessante, o pastor Paulo, que aprofunda para a gente. Aprendi o segredo de viver contente. Por isso que eu perguntei, não é um aprendizado? Como que Paulo aprendeu isso? Exatamente. Tem uma coisa que a gente precisa, assim, talvez celebrar todos os... Talvez não precisamos celebrar todos os dias. Jesus, ele conversou com uma das igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que esteticamente ela era perfeita. Ela tinha trabalho, tinha paciência, tinha teologia, tinha tudo. Uma igreja aparentemente perfeita. Sendo que Deus, que não vê como nós vemos de fora para dentro, ele vê de dentro para fora, ele percebeu que aquela igreja, eles faltavam algo que era essencial. Ao ponto dele fazer uma correção, uma observação àquela igreja, que ele não fez com outra. Ele falou assim, caso vocês não mudem, eu pego o candeeiro do lugar em que ele está e eu removo e coloco ele em outro lugar. Deus falou que moveria aquela lâmpada acesa dali e levaria para outro lugar. Ele não fala isso para nenhuma outra igreja. Então, aquela falta de amor que o Senhor fala com essa igreja, faz com que eles fossem afetados não na teologia, não no trabalho, não na paciência, mas eles fossem afetados no coração. E por eles terem sido afetados no coração, eu entendo que o problema deles estava diretamente ligado à devoção. E o que essa falta de amor, seguido por essa devoção deturpada, fez? Fez com que eles perdessem algumas coisas e uma está dentro do contentamento. Por quê? Porque quando o nosso coração não está ajustado, quando a nossa devoção não está ajustada, quando a nossa vida em Deus não está ajustada, a gente acaba perdendo o brilho nos olhos daquelas coisas que são simples. A gente, alguns anos atrás, talvez isso seja um saudosismo, mas de repente quem acompanha a gente em casa vai saber muito bem. Algum tempo atrás, algumas pessoas tinham dificuldade de colocar o arroz e o feijão em cima da mesa. Tinha mesmo. E eles sabem o valor hoje que o arroz e o feijão têm. Mas de repente a vida dessas pessoas mudaram. E hoje elas comem tanta coisa que elas querem, que elas acabam perdendo o brilho nos olhos das coisas simples. Alguns anos atrás, por exemplo, algumas pessoas, para virem à igreja, andavam quilômetros, enfrentavam chuva, dias de sol. Hoje vêm carro importado. Andavam mesmo, né? Andavam. E vêm carro importado hoje e já não valorizam mais aquelas pequenas coisas. Quando nós perdemos esse estado de contentamento, a gente deixa de ver brilho nas pequenas coisas. Algumas mães, por exemplo, choraram, oraram para Deus dar um filho. Aí o filho vem hoje, a mãe não tem mais tempo para o filho. Consegue ter tempo para o pet, mas não tem tempo mais para o filho. Choraram para poder casar. E hoje casaram com a pessoa que chorou, que orou. E hoje o marido olha para a esposa, já não tem mais contentamento. A esposa olha para o marido, já não tem mais contentamento. Essa falta de contentamento faz a gente perder o brilho nos olhos das coisas simples. E são as coisas simples as mais essenciais da vida. Exatamente. Você está ao redor da mesa, com seu esposo e seus filhos, isso é mais valioso do que você estar sentado na Torre Eiffel, comendo no restaurante que tem lá, sozinho. Você tomar um banho quente, saber que ao sair do chuveiro, você vai encontrar a sua família te aguardando para poder celebrar a sua presença. E não a roupa cara, não o relógio caro, não a bolsa cara. Isso é muito valioso. A gente antes celebrava a água da chuva, porque aquilo deixava a gente brincar com nossos primos, nossos irmãos. Hoje, a gente despreza coisas que são essenciais para a gente poder viver bem. Então, esse estado de contentamento que a gente aprende é quando a gente alcança um nível de maturidade e percebe que o que há de mais valor na vida são as coisas simples. Você comer um pão, você tomar um café, você ter alguém para poder dizer, eu te amo, você faz parte da minha vida, isso é essencial. E como que isso vem? Com maturidade. Só com maturidade. Com maturidade. É por isso que Paulo fala, eu aprendi a ser contente em qualquer situação. Na fartura eu estou contente, mas também na escassez. Exatamente. Eu também estou contente, porque eu posso tudo aquilo, eu posso em Deus. Em Deus eu posso tudo. Exatamente. Isso é maravilhoso. O salmista, no salmo de número 23, ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é a nossa versão em português. Mas a versão mais aproximada no original é assim, o Eterno é meu pastor e ele não me falta. Quando a gente fala nada, a gente trata na horizontal. Não vai me faltar comida, não que isso vá faltar, mas o sentido original é e ele não me falta. Independente de qualquer coisa, eu tenho ele. Exatamente, e ele não me falta. Se a gente soubesse disso, que o que nós precisamos e que é mais valioso já está à nossa disposição, eu acho que a gente não nos sujeitaríamos a tantas coisas dolorosas para tentar ter coisas que a gente percebe que não vão fazer sentido algum. Não vão fazer sentido nenhum. Os nossos filhos hoje nem querem mais brinquedo, eles só querem comprar. Só comprar. Só comprar. É verdade, já comprou. As pessoas hoje, elas não querem mais ter a satisfação de estar à mesa. Elas só querem o status de estar em uma mesa glamourosa. Mas Jesus é um Jesus de coisas simples. De coisas simples e essenciais. E essenciais. Pastor Paulo, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de Minas Gerais. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora, chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953. Voltando, nós estamos aqui no podcast com o pastor Paulo Correia, falando sobre contentamento. Pastor Paulo, na época de Paulo mesmo, do apóstolo Paulo, ela tinha uma filosofia estoica, né? E ela, rapidamente, ela traduzia que uma pessoa contente, feliz. Mas por que essa pessoa que tinha contentamento era contente e feliz? Porque ela conseguia suprimir, ignorar a dor. É como se ela cerrasse os dentes e aguentasse a dor. Mas no sentido, se eu me corrija, se eu estiver, ela seria, sim, autossuficiente. Sim. Mas o contentamento bíblico não é isso. Não. Não é aquela pessoa, mesmo na dor, eu estou contente, eu não vou murmurar. Mas o nosso contentamento bíblico não é isso. Não. Absolutamente não. Aí que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Exatamente. Ele é mais profundo. Mais profundo. Se eu te fizesse uma pergunta assim, o que você prefere? Alívio ou descanso? Descanso. Você prefere descanso? A Bíblia diz assim, Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente ouve muito isso. Sendo que o alívio não é o final do versículo. Jesus diz assim, Tomai sobre vós o meu julgo, Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, E encontrareis descanso para vossa alma. Qual que é a diferença do alívio para o descanso? Eu acho que o alívio é para o assagero. Exatamente. Quando você chega em casa com uma dor de cabeça, Você toma um remédio, Aquele remédio tem propriedades que vão trazer um alívio imediato. Você vai falar assim, Uau, a dor de cabeça passou. Sendo que amanhã, Aquela dor de cabeça pode voltar, Porque os sintomas podem não ter ido embora. Só foi um alívio. O descanso, diferente do alívio, Que é algo momentâneo, O descanso é algo eterno. Quando Jesus terminou o trabalho, Quando Deus terminou o trabalho realizado na criação, A Bíblia conta que ele descansa. E qual que é a importância do descanso? A gente vive uma realidade tão frenética, Uma adrenalina nas coisas que a gente faz, Que nós estamos buscando Deus só para alívio. A gente está vivendo um estilo de vida tão acelerado, Tão acelerado que a gente quer Deus. Deus resolve o meu problema hoje? Tira essa dor de cabeça hoje, Tira essa preocupação de mim hoje. Mas, o versículo continua dizendo, Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração, E encontrarei descanso. O alívio, ele dá para remediar algo que você busca agora. Mas o que ele tem para nós é o descanso. O descanso, ele só virá, Quando a gente entender esse estado de contentamento em Deus, E perceber, Que não é porque tudo está disponível, Que nós devemos acessar. O apóstolo Paulo disse isso, Todas as coisas me são lícitas, Mas nem tudo me convém. A gente precisa ser seletivo, Nas nossas escolhas, Porque algumas delas, Por mais vistosas ou vantajosas que pareçam, Podem não ter a permissão, Ou a vontade de Deus, Para que a gente viva, Ou adquira determinadas coisas. Existem coisas que Deus permite para nós, Por causa da dureza do nosso coração. Escrevendo aos romanos, É dito que Deus nos entregou as nossas próprias paixões. Por ele nos entregar as nossas próprias paixões, O que isso quer dizer? Que aquela inclinação obstinada do nosso coração, Aquele desejo desenfreado, Aquela vontade louca, Que ainda não foi dominada pelo fruto do Espírito, É como se Deus dissesse para nós, Você está obstinada a isso? Vai lá e colha o fruto daquilo que você quer. Sendo que algumas consequências, São drásticas, São penosas. Por quê? Porque nos falta esse contentamento, Que não tem apenas em burlar a dor, Que a gente sente, Como os estoicos diziam, Mas tem a ver esse contentamento, Com entender a vontade de Deus para cada pessoa. Se eu entendo o que Deus tem para mim, Fica muito fácil para eu decidir, Onde eu piso, O que eu como, Com quem me relaciono, O que eu faço e para onde eu vou. Mas se eu estou perdido, Qualquer coisa que aparece na minha frente é uma benção. Paulo, Todo lugar que ele passou, Ele sofreu, Perseguições, Açoites, Picada de vírus, Naufrágios, Prisões, Fugiu, Teve muitas coisas. E ele sabe tanto que, Que hoje é Cristo que vive nele, Que quando ele está preso em Roma, Ele não fala, Eu sou prisioneiro de César, Prisioneiro de Roma, Eu sou prisioneiro de Cristo. Exatamente. Porque eu acho que ainda posso entrar, Faz parte do que ele aprendeu a viver, Que tudo ele podia, Naquele que o fortalece. Exatamente. A conta é falar, Eu sou prisioneiro de Cristo. Vocês não acham que eu estou, Aqui porque César, Só porque César pôde me prender, Eu estou aqui, Porque eu estou, Dentro do propósito, Do plano, Do Senhor, Para mim. Então, Eu sou prisioneiro de Cristo. Tem expressões na Bíblia, Assim, Que chamam muito a atenção, Uma delas é a escrava da esperança. Um dos profetas, Vai usar essa expressão, De que ele era escravo da esperança. E o fato de você ser prisioneiro de Cristo, Me remete muito, Ao que Ezequiel fala, No capítulo de número 37, Quando o Senhor me fez andar, No meio dos vales, Ou no meio do vale de ossos secos. E se o Senhor me fez andar, Remete muito a essa questão, Da nossa escravidão, Da nossa servidão ao Senhor. Existem momentos da nossa vida, Que a gente vai ter um contentamento enorme, Uma satisfação de poder andar, De poder viver, De poder desfrutar. Mas existem horas, Que é o Senhor quem vai fazer, Com que a gente faça aquilo, Que ele vai agarrar na gente, E vai dizer assim, Você é meu escravo, Você é meu servo, E você vai ter que passar por isso. Tem hora que, Não é porque a gente acorda disposto, Hoje eu estou muito disposto, Vou me dedicar a oração. Tem hora que Deus nos leva, Para essa direção. Hoje você vai orar. Tem hora que Deus pega a gente, Hoje você vai viver essa realidade. Porque entender quem somos, Na mão de quem nós estamos, Facilita demais isso. E ele entendeu. Eu sou um escravo de Cristo, Ou seja, As minhas vontades, A ele pertencem. O meu sim ou o meu não, A ele pertence. Para onde eu vou, E aonde eu deixo de ir, A ele pertence. O escravo não tem vontade. Ele faz com o seu servo. Exatamente. Ele faz com o seu dono manda. E da onde que o escravo se alimenta? Da mão do seu Senhor. Da mão do seu Senhor. Exatamente. Então você entender, Que tudo que você precisa, Vem da mão dele. Isso é magnífico. Ele fala assim, Por isso que ele fala, Na fartura, Eu estou bem na escassez, Eu também estou muito bem. Exatamente. E se eu puder citar, Outros exemplos bíblicos, De contentamento. Outros exemplos bíblicos, De contentamento, O próprio, Talvez o maior exemplo, Talvez não, O maior exemplo, É o próprio Cristo, Que tinha tudo mais agiu, Como se não tivesse nada. Estando na forma de Deus, Não se usurpou, De ser igual a Deus. Mas antes, Aniquilando a si, Assumiu a forma de servo, Sendo servo, Foi obediente até a morte, Morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, Dando-lhe um nome, Que é acima de todo nome. Pelo que convém, Que toda língua está no céu, Na terra, Debaixo da terra se dó, E toda língua confessa, Que Jesus Cristo é o Senhor. O nosso maior exemplo, De contentamento, É o próprio Cristo. Cristo, Ele não era um profeta, Da zona sul. Ele era um profeta, Da periferia. Ele recebeu o mesmo, Toda a sua glória. Quando ele tem a oportunidade, De entrar na cidade, Mais glamourosa, Para as três maiores, Religiões existentes, Ele entra lá, Sentado num jumentinho. Sendo que a cordialidade, Era que quando alguém entrasse, Para ser celebrado como rei, Ele entrasse num cavalo branco. Aí vem ele, Assentado num jumentinho. Jesus, Ele tinha algumas coisas com ele, Na maneira simples que ele vivia, Que decepcionariam, Muitas pessoas hoje. Por exemplo, Quando ele estava na frente, De multidões, Jesus não falava de coisa complexa, Ele falava de coisas simples. Imagina, Uma multidão assistindo, Ele ministrar o sermão, Das bem-aventuranças, Aí ele falando, Pessoal, Vamos falar de coisa aqui? Vocês já viram mato? Olha que coisa simples. Vocês já viram os lírios do campo? Vocês já viram as aves do céu? Falando de coisas simples. Aí quando ele estava na frente, De uma pessoa, O que ele gostava de falar? Coisas profundas. A mulher samaritana, Ele pregou o sermão da água da vida. Para ela, Nicodemos. Nicodemos, Ele fez a maior revelação espiritual. Exatamente. Ele falou sobre o novo nascimento. A maior resposta de Jesus na Bíblia, Mateus 24, 25, Só para os onze discípulos. Jesus é interessante que ele tem tudo, Mas ele age como se não tivesse nada. E de contrapartida, Tem muita gente que não tem nada, E age como se tivesse tudo. Porque o que impressiona, Não é aquilo que a gente aparenta ter. O que impressiona é o que nós somos. Existe muita beleza, Na simplicidade. Mas as pessoas insistem em viver a sua vida, Glamurosa, Que não vão levá-las a lugar algum. Por isso que tem muitas pessoas aí doentes. Demais. Ansiedade. Ansiedade, Depressão, Complexo de Inferioridade, Síndrome do Pânico. São inúmeras doenças, Que fazem parte do nosso século, Porque hoje nós estamos vendendo, Um estilo de vida glamuroso. Sendo que esse estilo de vida glamuroso, E nada tem a ver com os ensinamentos de Jesus. Jesus encontrou um jovem rico, Que queria segui-lo e falou, Tudo bem, Pega tudo que é seu, Vende, dá para os pobres e me segue. Se é hoje, Não tem mais no nosso cardápio, Cristão, Eu não vou dizer que não tem, Mas é escasso no cardápio cristão, Palavras como renúncia, Palavras como deixar. Nós vivemos uma cultura de adquirir, Nós queremos sempre mais, Sendo que uma hora, O Senhor vai bater na porta e vai falar, Louco, Hoje pedirão a sua alma. E o que é que você tem? Nós estamos vivendo esse tempo, Que muita gente está ouvindo isso louco, Hoje vão pedir a sua alma. E o que você vai ter para apresentar o Senhor? E o que você vai ter? Exatamente. Então a gente precisa, Com urgência, Retomar um estilo de vida simples. João Batista falou sobre isso, Quando uma multidão se arrependeu, Ele falou assim, Você que tem duas capas, Reparte uma com teu irmão. Você que roubava, Pare de roubar. Você que era um sonegador, Alguma coisa, Produza fruto digno de arrependimento. A gente precisa de pessoas que estejam dispostas a compartilhar. Porque talvez, Talvez não, A essência da vida não é adquirir. A essência da vida é servir, É compartilhar, É transbordar na vida de outra pessoa. É igual esse, Não adianta você juntar tudo. Exatamente. Se você não transbordar, Exatamente. Onde que está isso? Exatamente. Tem um pastor aqui nosso, Que fala que se você não puder transbordar, Na vida de outro, Nada, 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 Não só materialmente, Mas aquilo que você tem, Se você não puder transbordar, Você se torna um peso inútil nesse planeta. Exatamente. Assim, É até difícil ouvir isso, Mas ele fala, Você é um peso inútil aqui. Exatamente. E, E isso tudo, Vem através da falta de contentamento. Como é que é tão sério, Né pastor? As pessoas hoje estão doentes, Emocionalmente, Por falta de contentamento. Demais. É, Eu vejo muito, O que a gente está falando das mídias sociais, Como tem atingido as nossas crianças, Os nossos jovens. Muito. Um padrão, né, De beleza, De estrutura, Que não existe, Existe só ali. Exatamente. Quando você vai realmente na realidade, Você vê que não é aquele. A mídia social, Ela é um verdadeiro engano. Literalmente, A mídia social, Ela é um engano. E vou lhe dizer, Por que que ela é um engano. Porque, A gente vê os vídeos motivacionais, Que deveriam servir, Para te impulsionar. Cada vídeo motivacional, Que a pessoa assiste, Numa rede social, Prende a pessoa, Por 30, 40 minutos. A pessoa está perdendo, 30, 40 minutos. A média, De frequência, Que as pessoas usam, Por dia, É em torno de, 2 a 3 horas. Ele está perdendo, 2 a 3 horas do dia, Para poder ficar vendo, Coisas, Que não vão lhe servir, Para nada. E ele vai querer atingir, Aquilo que é praticamente, Impossível. A tendência, É que quando nós olhamos, Para a rede social, A gente queira viver, Com a mesma velocidade, Que a gente está vendo. Sendo que isso é impossível. Não tem como, Uma pessoa, Do dia para a noite, Adquirir, Tudo que a outra pessoa, Está vivendo. E a gente até isso, Precisa entender. Porque, Árvores florescem, Em tempo diferente. Então, Se eu quero florescer, Na mesma velocidade, Que você, Eu posso causar, Um prejuízo para mim. Porque o segredo da árvore, Não é o tronco, O segredo da árvore, É a raiz. A raiz, E a estação, Exatamente. O solo, Tem muitas coisas. A gente não vai ver, Uma árvore fina, Com frutos grandes. Mas a gente vai ver, Uma árvore com raiz, Grande, Produzindo, Uma árvore que dê, Bons frutos. Então, A gente precisa entender, Que rede social, É uma enganação. É uma enganação. E muitas coisas ali, Não tem só o processo, Daquela pessoa que está postando, Tem coisas ali, Que são mentiras. A vida, Ela é ao vivo, Ela é ao vivo. É quando Jesus, Ele está no Getsemane, E Pedro, Ele tem aquela ideia, De tirar a espada, E cortar a orelha de Malco, Ao invés de Jesus, Repreender Malco, Que estava junto com o que, Com as pessoas, Que queriam prendê-lo, Ele vira para Pedro, E repreende. Pedro era um aliado dele, Aí ele repreende Pedro, Ao invés de repreender Malco. Aí eu fiquei pensando assim, O que com as coisas dessas acontece? E aí eu, Eu tive uma conclusão, Sabe por quê? Porque é muito melhor, Jesus deixar claro, O que está acontecendo com Pedro, Do que fingir, Que não está acontecendo nada. E Pedro falasse, Não comigo está tudo bem, Jesus por inúmeras vezes, Olhou para Pedro, Falou assim, Satanás pediu para você andar com tua alma, Pedro falou, Não sei, Eu vou te defender, Para onde o senhor for, Estou com o senhor, Você vai me negar, Antes que o galo cante. Então Jesus fez questão, De deixar claro, O estado em que Pedro estava, A cada momento que ele dava um ar, Dizendo coisas, Que não eram compatíveis, Com as atitudes dele até então. Por quê? Porque a vida é ao vivo, Tem muita gente, Vivendo na rede social, Algo, Que na vida real não é aquilo, Tem muita gente, Utilizando a rede social, Para vender a vida, Que ele achou que deveria ter, Mas que não tem, E não há nada errado em ser normal, Não há nada errado, Em você ser quem você é, Eu chamei isso uma vez, Numa palestra, De síndrome do terceiro mundo, Por quê? A gente descontente com quem é, A gente inventa um personagem, Que a gente acha que seria aceitável, E a gente entrega para as pessoas, Que concordam com aquele estilo de vida, Então tem muita gente, Que não é contente com quem é, Querem chegar a um certo tipo de personagem, Que todo mundo aceita, E vai vendendo aquele personagem, Um personagem equilibrado, Um personagem satisfeito, Um personagem feliz, Mas que na realidade, Ele está totalmente descontente, Boa parte das pessoas, Que trabalham com rede social, Eles têm dificuldade para poder dormir, Muitos deles sofrem de depressão, Muitos deles têm problemas gravíssimos, Que não são contados, E outros não são tratados, Mas eles continuam, Vivendo o seu estilo de vida, Achando que está tudo bem, Em ser daquela maneira, Sendo que a naturalidade, A beleza da vida, Está em a gente ser quem a gente é, Até nos erros que a gente comete, Há beleza nisso, Porque sem os erros, Não tem como amadurecer, Não tem, Não tem como você melhorar, Não tem, Eu acho que a gente não iria rir com espontaneidade, A gente não seria mais autêntico, Não seria mais feliz, Eu acho que há beleza em tudo, Há beleza em tudo, O povo passou 40 anos no deserto, E o ensinamento que eu tenho aqui deserto, Você só sai pronto, Ou você fica pronto e sai, Ou você vai ficar lá, A proposta que Nabucodonosor fez, A Daniel e a todos os demais, Que iriam comer a mesa, Era a seguinte, Aprendam a cultura, Aprendam a língua babilônica, E vocês serão ministros, Caso vocês se neguem a aprender, Vocês continuarão sendo escravos, Então o aprendizado, Ele implica na promoção da pessoa, Se eu não me submeto a uma disciplina de Deus, Se eu não me submeto ao aprendizado, Se eu não tenho humildade, Para poder ver, Que aquilo que eu errei, É uma oportunidade para eu poder aprender, Eu vou ficar para trás, Até a correção, É uma aula grátis que a gente recebe, Quando alguém diz para nós assim, Você errou em tal coisa, Ele está me dando uma aula grátis, Eu posso só silenciar, Silenciar e agradecer a Deus, Posso achar na hora, Posso até achar ruim, Mas às vezes é bom ir para casa, Medicar um pouco, A correção ela faz parte, Aquilo que o senhor pastor falou, Do deserto, É mesmo, O problema é se a gente perecer, Teve uma geração inteira, Que pereceu lá, Andou em círculos, E morreu no deserto, Exatamente, E quando eu chego a falar, Que eles tinham até carne no deserto, Demais, Carne no deserto, Para mim é mimo de Deus, Mimo, Pensa no povo descontente, Um dos maiores sinais do descontentamento, É murmuração, Eles murmuraram, Porque estavam saindo do Egito, Murmuraram, Porque estavam andando, E chegaram na frente do mar, Murmuraram, Quando não tinha água, Murmuraram, Quando não tinha pão, Murmuraram, Quando não tinha carne, Murmuraram, Por causa da liderança, Por tudo eles murmuravam, Eles não encontravam beleza em nada, Eles nunca viam assim, Nada estava bom, Deus está trabalhando nessas circunstâncias, Diferente de Paulo, Que diz, Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Ele percebeu, Deus está em tudo, Durante a escassez, Deus está comigo, Durante os dias de prosperidade, Deus também está comigo, Mas o povo não percebeu nada, Tudo o que acontecia, Nos tiraram do Egito, Para a gente perecer no deserto, Agora a gente vai ficar com fome, Não olha agora, A gente está com sede, Porque um dos sinais mais claros, Da falta de contentamento, É murmuração, Murmuração, Demais, E uma pessoa que murmura, Ela tem o poder de contaminar o ambiente, Com muita facilidade, Não fala não, Ele encontra uma pessoa, Que para ele é como se fosse uma lata de lixo emocional, Ele vai vomitando na pessoa que ele puder, Então, E volta e meia você espreme, E vai lá, Uma dinâmica legal para você entender é o seguinte, Que se a gente virar esse copo com água, Não vai cair refrigerante, Porque dentro dele tem água, Porque a gente só coloca para fora o que está dentro da gente, Quando uma pessoa é apertada por alguma circunstância, Ela coloca para fora alguma coisa negativa, Não foi a circunstância culpada, Porque ela só colocou para fora o que estava dentro dela, Quando alguém me aperta, E eu começo a murmurar, Porque dentro de mim tinha murmuração, Quando eu passo por uma circunstância dolorosa, E eu começo a questionar aquilo, É porque dentro de mim só tinha questionamento, Então, Deus às vezes precisa trocar o líquido que está dentro da gente, Aí ele vai nos amassando quietinho, E dói, né? Vai chorando, Mas é muito bom, Até a gente fala, Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, E eu acho que é no deserto, Que a gente tem as maiores bênçãos, né? Exatamente. Maná, Maná é pão dos anjos, Está lá nos salmos, A gente só vai, A gente só vai ter certeza que Deus, É tudo que nós precisamos, Até ele ser tudo que a gente tem. Existe o que a gente chama de salmo dourado, Quando Davi diz assim, Não tenho outro bem além de ti. Imagina um homem que tinha bens, Servos, Palácio, Tudo, 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 Ele olha para tudo que ele tem, Ele fala assim, Eu não tenho outro bem além de ti. Uma pessoa que tinha, Teoricamente, Tudo que na terra, Uma pessoa podia desejar, Ele percebeu que nada da terra, Valia aquilo que ele já tinha na eternidade, O próprio Deus. O próprio Deus. Pastor, E para a gente encerrar, Aí eu quero encerrar com essa pergunta, E o senhor pode até direcionar para o pessoal que nos vê, Se Deus é bom, Deus é bom, Pastor? O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então eu posso estar contente o tempo todo? O tempo todo, Devemos ter esse contentamento. Esse estado de contentamento, Não quer dizer, Por exemplo, Que a gente não vai ter frustrações, Que a gente não terá dias difíceis, Não quer dizer que nós não teremos momentos de aprendizado, Nós estamos em um processo de transformação, Mas escrevendo aos romanos, Nos é dito o seguinte, Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, E que são designados segundo o seu propósito. Então Deus usa qualquer circunstância, Seja boa ou má, Para cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Então não é que nós vamos andar sorrindo, Inclusive nos momentos difíceis. Não é isso. Mas Deus sabe usar as ferramentas que estão à disposição dele, Para poder transformar aquilo num grande bem. Deus tem a maneira de transformar um dia de dor, Ele tenha um meio de fazer com que o coração da pessoa seja consolado. Deus tem a fórmula de pegar um período de escassez, E dar um grande aprendizado, Para que a pessoa possa desfrutar em uma outra estação da vida dele. Então eu diria sim, Que Deus é bom o tempo todo, E as misericórdias dele duram para sempre. Então para quem está em casa, O meu conselho seria esse, Não se entristeça com o dia mau, Lembre-se, Ele passa, E não se acostume a viver só dias bons, Porque ele também passa. O que nós precisamos é ter equilíbrio, Sabendo que no dia mau, Deus está lá, E no dia bom, Deus também está lá. E o final de tudo isso, Billy Graham que disse, Eu sei que vai terminar bem, Sabe por quê? Porque eu já li a última página da Bíblia Sagrada. Então o final vai terminar bem. Amém, pastor. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe poderosamente. Lembranças para a família. Amém. Deus abençoe e até a nossa próxima edição. Deus abençoe e até a nossa próxima edição.